Bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje, daremos uma olhada na atualização mais recente do Linux Mint versão 22, Codinome Vilma. Ele está repleto de novos recursos e melhorias projetados para tornar sua experiência de computação mais suave e agradável. Então, vamos detalhar. O Linux Mint 22 é uma versão de suporte de longo prazo, o que significa que será suportado com atualizações e patches de segurança até 2029. Esta é uma ótima notícia porque garante que você possa usar esta versão por um longo tempo sem se preocupar com ela ficar desatualizada. Agora, vamos falar sobre alguns dos novos recursos. O Vilma vem com software atualizado e vários refinamentos para tornar sua experiência de desktop mais confortável. Por exemplo, você notará uma versão mais moderna e fina da família de fontes do Ubuntu. Esta nova fonte dá a tudo uma aparência nova e limpa. Se você preferir outras fontes, não se preocupe, você ainda pode baixá-las e instalá-las. O Linux Mint 22 foi movido para um novo servidor de som chamado PIP Wire. Isso deve melhorar a forma como seu sistema lida com áudio, mas se você tiver algum problema de som, certifique-se de verificar os fóruns do Linux Mint para solução de problemas. Dica! Se você tiver uma tela de alta resolução, você pode notar que o menu de inicialização do GRUB2 parece muito pequeno. Você pode corrigir isso instalando o pacote GRUB2 FIMMINT 2K, que dimensiona o menu corretamente para telas de alto DPI. Há um problema conhecido com a reprodução de conteúdo multimídia em máquinas virtuais. Se você instalar o pacote de Codex Multimídia, ele inclui algo chamado GStream 1VAP. Isso requer aceleração 3D para funcionar corretamente. Sem ela, sua sessão pode travar. Para evitar isso, você pode habilitar a aceleração 3D nas configurações da sua máquina virtual ou remover o GStream 1VAP. Você pode notar que o Snap Store é desabilitado por padrão no Linux Mint 22. Esta é uma decisão da equipe do Linux Mint, mas você pode habilitá-la novamente se precisar. Agora, vamos falar sobre segurança. O Linux Mint 22 oferece criptografia do diretório home, que protege seus arquivos pessoais. No entanto, os benchmarks mostram que é mais lento do que a criptografia de disco completo. Além disso, devido a um problema técnico, seu diretório home criptografado pode não desmontar quando você faz logout, então você pode querer considerar a criptografia de disco completo. Se você tiver volumes NTFS como os de um sistema Windows, poderá enfrentar alguns problemas. O novo kernel introduziu um bug que impede que esses volumes sejam montados corretamente. Se você vir uma mensagem de volume sujo, poderá corrigi-la usando o utilitário de disco para reparar o sistema de arquivos. O sistema de arquivos ZFS foi removido do instalador. Poucas pessoas o usam e ele exigia muita manutenção. Mas não se preocupe, há muitos outros sistemas de arquivos que você pode usar. Se a resolução da sua tela for muito baixa e algumas janelas não couberem, você pode segurar a tecla Alt e arrastar qualquer parte das janelas para movê-las. Este truque ajuda você a acessar botões ou opções que estão fora da tela. Algumas placas gráficas podem fazer com que o Linux Mint congele durante a inicialização. Se isso acontecer, você pode usar a opção de inicialização do modo de compatibilidade para começar. Após a instalação, você pode adicionar as opções Nomo Desert para corrigir problemas gráficos. Para placas NVIDIA, você pode instalar o driver NVIDIA usando o gerenciador de drivers. Isso deve estabilizar seu sistema e você não precisará mais de Nomo Desert. Cada nova versão do Linux Mint vem com um novo kernel e novos drivers, o que geralmente significa melhor compatibilidade de hardware. Mas às vezes novas versões podem apresentar problemas. Se você enfrentar problemas de hardware com o Linux Mint 22, pode tentar usar uma versão mais antiga. Pode funcionar melhor com seu hardware. Você sempre pode atualizar para a versão mais recente mais tarde, se quiser. Então é isso. Obrigado por assistir. Se você achou este vídeo útil, dê um joinha e inscreva-se em nosso canal para mais atualizações e tutoriais sobre o Linux Mint e outros tópicos do Linux. Sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua experiência com o Linux Mint. Vejo você no próximo vídeo. Sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua experiência com o Linux Mint.